Os criminosos entram correndo no posto de combustíveis em São Manuel, interior de São Paulo e anunciam o assalto. Um dos funcionários é confundido com o vigia e obrigado a se deitar no chão. Ele é revistado. Os outros bandidos vão para o escritório. Eles usam capuzes e máscaras. O frentista feito refém é empurrado para uma sala. Um ladrão abre a gaveta e recolhe o dinheiro. Em seguida, a quadrilha foge.